Pois é, minha gente, olha, só pra vocês terem uma ideia, essa baixa adesão está fazendo com que algumas medidas para incentivar aí as pessoas a buscarem os postos de vacinação sejam tomadas, como por exemplo, o sorteio de prêmios. E pra falar sobre isso, eu vou agora direto pra capital conversar com a minha querida Lorraine, que vem justamente falar desse programa de premiação pra quem está se vacinando. Por exemplo, tem vale-compras, até moto zero quilômetro, está incluso aí na premiação pra quem vai se vacinar. É a campanha Vacine, Não Vacine. Como que é isso, Lorraine? Como que vai funcionar? Oi, Rúdia. Bom dia pra você também, a todos e todas que nos acompanham. Pois é, essa é uma campanha que foi lançada agora pela manhã aqui em Campo Grande, é uma parceria aí entre a FIEMES, a Secretaria Municipal de Saúde e também o Ministério Público de Mato Grosso do Sul pra intensificar aí essa questão da vacinação contra a Covid-19. A gente sabe que no estado são aí 200 mil pessoas que ainda precisam se vacinar. As imagens que nós estamos vendo são da campanha que foi lançada agora pela manhã aqui em Campo Grande, a campanha Não Vacile, Vacine vai premiar as pessoas que ainda não se vacinaram contra o novo coronavírus. Então, as pessoas que forem buscar por essa primeira dose vão concorrer aí a prêmios, viu? Serão quatro finais de semana em que ocorrerão esses sorteios. Em cada final de semana, essa campanha vai sortear aí uma moto zero quilômetro, essa que aparece na imagem, e também 10 vale-compras no valor de mil reais. Ao todo, então, serão sorteadas quatro motos zero quilômetros e também 40 vale-compras no valor de mil reais, vale-compras que serão utilizados em lojas aqui de Campo Grande. E essa campanha é uma campanha modelo, viu? Se isso der certo aqui em Campo Grande, der resultado, levar as pessoas a realmente se vacinarem, nós teremos essa campanha aí difundida para outros municípios de Mato Grosso do Sul, viu? Isso tudo para buscar, então, esse incentivo aí para que as pessoas se conscientizem e se vacinem contra a Covid-19, viu, Rude? Bom, vamos então, já que é um sistema modelo, vamos esperar para saber o resultado e quem sabe, então, esse programa, né, não vacile, vacine, possa, então, se espalhar por outras regiões, outras cidades aqui do Mato Grosso do Sul. Lorraine, obrigado pela participação aqui com a gente, viu?